Receba, aqui é o cara de luva de predeiro. É não, pessoal, mas você já deve ter visto, né? Você já deve ter visto, no caso aí, esse bordão por aí, né? Receba, aqui é o cara de luva de predeiro. Rapaz, o Irã, no caso, chamado de Irã, mais conhecido como luva de predeiro, tá fazendo muito sucesso e tá alcançando números extraordinários. Tudo isso pela simplicidade do cara, né? Então, o sucesso que ele tá alcançando, realmente, ele merece. E nesse vídeo aqui, eu venho falar como foi que ele conseguiu alcançar esses números extraordinários, tá? Então, antes de falar sobre isso, eu peço aí o seu like, sua inscrição aqui embaixo e ativa o sininho de notificação, porque se vocês deixarem muito like, eu trago mais vídeos assim como esse. Pois bem, pessoal, o Irã, né? O mais conhecido aí, no caso, como luva de predeiro, ele vem de uma família bem humilde, cara. Vem de uma família bem simples mesmo, tá? Mora ali no interior da Bahia, né? E lá, próximo da casa dele, tem um campo de futebol ali, bem, vamos dizer que precário, né? A grama ali quase que não tem, ali cheio, um campinho de terra ali mesmo. Tem alguns matos ali naquele campo dele, né? Que dá lá no meio da canela, né? Então, essa questão não foi um meio que uma coisa que atrapalhasse ele, né? Ele utilizou o que ele tinha ali no momento, né? E o que ele tem ainda, que ele continua postando vídeos lá, Como uma forma de mostrar, né? Que da simplicidade você consegue tirar muita coisa boa, cara. Então, ele começou a postar os vídeos deles ali, né? Dele ali, no caso, ali com a luvinha, né? Botou uma luva na mão porque ele se inspirou nos caras lá de outros países, né? Os caras normalmente utilizam luvas por causa do frio. Ele trouxe isso pra realidade dele, né? Só que aí aqui no Nordeste, meu amigo, faz um calor absurdo, né? Mas ele não se importou com isso, então, colocou a luvinha ali. No começo, ele postava vídeos com a luvinha branca. Depois, ele foi comprar uma luvinha ali preta, né? Um par de luvas. Foi lá, ele disse que comprou por R$2,50 na lojinha lá da cidade dele. E aí, galera, ele começou a viralizar, né? De uns tempos pra cá, porque já faz um tempinho que ele posta vídeo. Mas, de uns meses pra cá, ele começou a viralizar na internet, né? Lá no TikTok, também no Instagram também. E aí, só que de uma forma negativa, né? Começou a receber muitos comentários negativos, né? Várias críticas. Só que o que foi que fez, no caso, ele se tornar o que é... E aí, ele alcançar, no caso, né? Os números que ele alcança agora, né? Mais de 10 milhões de seguidores no TikTok. Quase 10 milhões de seguidores no Instagram. Então, o que fez ele alcançar esses números, né? E o que fez ele chegar aonde ele tá agora foi aí a simplicidade e também a humildade de não se importar com comentários bobos, né? Então, o que que ele fez? Ele fez... Ele utilizou as críticas, né? Pra fazer o bordão que ele mais... Que é mais conhecido hoje no Brasil, né? Então, receba. Aqui é o cara de louvor de emprendeiro. Então, esse bordão vem aí dessas críticas, né? Então, ele utilizou isso a favor dele. E hoje, né? Ele consegue alcançar milhares de pessoas, né? Todo vídeo que o cara posta, pega 3, 4, 5, 10, 20, 30 milhões de visualização. Já alcançou aí muitas coisas boas, né? Já fez entrevistas aí em diversas emissoras. Já conheceu o Neymar, cara. Já recebeu o presente do Neymar. Diversos jogadores já mandaram, né? Já entraram em contato com ele, né? Conversam com ele. Então, resumindo, o que fez ele alcançar os números que ele alcança hoje foi a simplicidade e também a intenção, né? De não se importar, né? Essa coisa de não se importar aí com comentários negativos e com críticas. Então, ele utilizou isso a favor. É claro que eu acredito que no começo ele possa ter ficado um pouquinho abalado com aquelas críticas, né? Porque os vídeos viralizavam, né? Mas somente por causa das críticas, né? Do pessoal comentando sobre as louvas dele. Mas aí ele utilizou isso a favor dele. E hoje é um dos bordões aí mais comentados da internet, né? Receba o cara da louva de predeiro. E ele ainda tem ainda ali um agradecimento, né? Em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém, né? Então, é isso aí, galera. Então, foi assim que ele chegou. E você também pode chegar onde você quiser. Ignorando, no caso, né? Os comentários negativos e focando no teu objetivo. Esse aqui foi os meus comentários sobre o louva de predeiro. Mais conhecido como Irã. Ou, na verdade, o Irã. Mais conhecidos como louva de predeiro, né? Então, fico por aqui. Forte abraço. E até o próximo vídeo.